Já tem ação já? E aí galerinha Nosso novo brinquedinho ali ó Vamos começar a fazer os motovlog aí E vocês me acompanhem aí que eu vou arrancar a descarga dessa bicha Pera aí, vou ligar ela pra vocês dão uma ideia aí Pra vocês verem como é que tá fácil com a bicha Essa aqui acabou de sair do forno hein Bicha zera Gostei Ó Caladinha ela Ó Ai, vou tirar essa descarga aqui pra nós ver de qual é que ia dar bicha Com essa mão na massa Acho que nem muito difícil tirar não galera Vou botar a fusa aqui É tudo saudade? Tem como tirar não né Nem não Gente, vai votar galerinha Galera, eu tenho que cortar Doe errado mas nós vamos votar galerinha Ai, 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 cê me quebra Ai, que mato aí Desgrama bicha Ai, caralho Não tem jeito não, mãe Não tem jeito não Que mato Não tchau Eu tenho notice na infância Teton